Aleluia Irmãos, eu perguntei a Jesus Jesus, por que tu me escolheu? Logo eu Um macunheiro Um cheirador de cocaína Alguém que jogou o nome da família na lama E eu perguntei, Deus, por que? Por que tu me escolheu? E Jesus me respondeu Por que eu escolho as coisas loucas deste mundo Para confundir as sábias Por que eu escolho aqueles que não são Para confundir os que são Por que eu escolho as coisas fracas E desprezíveis deste mundo Para aniquilar as fortes E durante este diálogo com Deus Ele me deu uma canção nova E eu vou cantar pra você Se acomoda aí no seu lugar, sinta um pouquinho Oh, 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 oh Por que me resgatou? Por que me trouxe aqui? Por que me queres, Deus? Tanto assim Se contra o céu peguei E contra ti também Minha vida eu destruí Como errei Por que me queres, Deus? Por que me queres tanto assim? Assim diz o Senhor para mim e para ti esta noite Filho, eu quero tanto Enxugar teu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Tanto, 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 tanto Filho, vem ser meu Filho, eu quero ser teu Deus Por que me queres tanto assim? Por que me queres tanto assim? Assim diz o Senhor, meu irmão Eu quero te envolver em meus mistérios No manto da minha glória Eu vou desenrolar o mundo santo Mudar a tua história Eu vou fazer de ti vaso de honra Eu vou envergonhar os que te somam Vou te dar vitória Por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto Enxugar teu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Tanto, 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 tanto Filho, vem ser teu Filho, eu quero ser teu Deus Agora eu gostaria que você fosse boca de Deus aqui esta noite E emprestasse seus lábios ao Senhor E cantasse pra pessoa que está do seu lado Filho, eu quero tanto Vamos lá Filho, eu quero tanto Enxugar teu pranto Enxugar teu pranto Te fazer só meu Te fazer só meu Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Cante Te amo tanto Tanto, tanto, tanto Tanto, tanto, tanto Filho, vem ser meu Filho, vem ser meu Filho, eu quero ser teu Deus Filho, eu quero ser teu Deus Cante mais alto pra ele Filho, eu quero tanto Vai Filho, eu quero tanto Enxutar teu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Cante pra ele Eu te amo tanto Te amo tanto Tanto, tanto, tanto Filho, vem ser teu Vem ser teu Filho, eu quero ser teu Deus Filho, eu quero tanto Enxutar teu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Vem ser teu Tanto, tanto, tanto Tanto, tanto Filho, eu quero ser teu Deus Por que me queres tanto assim? Porque eu te amo Oh, oh, oh A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL